Os paraquedas estão de regresso aos céus de Proença Nova. Depois de um ano de inatividade, mais de uma centena de adeptos, grande parte de portugueses e espanhóis, marcaram presença na reabertura da pista das Moitas, com as habituais demonstrações de saltos e de voos em paramotor. A Skydive Portugal, agora em Arraiolos, dá lugar à Skydive Proença Nova, resultado de uma parceria entre a autarquia local e a aircomputo Skydive Willow. Considerada uma das melhores da Europa, aquela empresa espanhola, cujo centro de treino e formação está instalado no aeródromo Don Quixote de la Mancha, em Toledo, será responsável pela dinamização do renascido centro de paraquedismo. Depositamos grande esperança neste projeto e julgo que encontramos os parceiros certos para fazer deste centro o melhor centro de paraquedismo da Europa. As condições técnicas e climatéricas, ideais para a prática de desportos aéreos, permitem manter a estrutura em funcionamento durante praticamente todo o ano. Nos dois primeiros anos, a aposta concentra-se no mercado nacional, em particular nos alunos das escolas de paraquedismo, mas os praticantes espanhóis são outro alvo preferencial da nova equipa gestora. A oferta é ampla e vai dos cursos para iniciados aos de formação de instrutores. Um avião com capacidade para uma dezena de paraquedistas assegurará todos os dias os voos e saltos de até 5 mil metros a realizar com especialistas dos dois países. Com um avião, sempre aqui na zona, se pode fazer muita variedade de atividades aéreas. O que vamos a fazer com a Câmara é promover o deporte, não só para acaísmo, mas também natureza e aventura, nas escolas, institutos e universidades, para que a gente jovem tenha outra coisa que fazer no fim de semana, a parte de sair por aí de marcha, que se vengan aqui a saltar. A gente pode fazer voos aéreos também, divulgaciones aéreas, fotos aéreas, atrizajes com bandeiras de país, de municípios. Modalidades que vão da queda livre acelerada ao salto standen e onde há espaço para as acrobacias aéreas do skysurf, do free-to-fly, do freestyle ou do slope. Serviços complementados com quatro encontros anuais entre aficionados do paraquedismo e a que se deverão juntar os desportos-aventura das associações da zona, como o BTT, a canoagem, a escalada ou os percursos pedestres. Uma forma de atrair mais turistas, sobretudo estrangeiros, e de procurar transformar o Conselho do Penhal num dos melhores locais europeus para a prática de desportos aéreos. O aeródromo municipal será explorado durante dez anos pela empresa espanhola, que terá de manter no local o número mínimo de praticantes e de partilhar o espaço com os meios aéreos de combate aos incêndios. Para já o centro irá funcionar apenas às sextas-feiras e fins de semana. As emoções fortes, essas estão desde já asseguradas, quer aos paraquedistas profissionais, quer aos aventureiros aéreos menos experientes. E sempre com todas as garantias de segurança. Muito seguro, mais seguro do que conduzir e que salte. Se inscreva no canal! Saúde! Saúde! e daeta! Saúde! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.